Rock and Roll Não arrisque sua sorte Pois não sendo muito forte Não aguenta este rock que é de morte, de morte Rock and Roll eu vou cantar E mostrar como dançar Rock and Roll é de alavá Mais famoso como eu, pode aguentar Se você não faz esporte Não arrisque sua sorte Pois não sendo muito forte Não aguenta este rock que é de morte, de morte Rock and Roll eu vou cantar E mostrar como dançar Rock and Roll é de alavá Mais famoso como eu, pode aguentar Rock and Roll Rock and Roll